E para você que transita pela BR-324 nas primeiras horas da manhã, já deve ter enfrentado esse congestionamento de todos os dias. É um verdadeiro nó no trânsito e é disso que vamos falar nesse vídeo. E também vou falar de uma passarela que simplesmente o povo ignora e prefere se arriscar entre os veículos para atravessar as pistas. Vou falar da Linha Azul, um projeto de corredor viário que liga a orla atlântica com o subúrbio ferroviário. E nem pense em mudar de canal. Aqui é o VDS e é nesse espaço que falamos sobre obras como essas, congestionamento e mobilidade urbana. E também falamos de cultura e tradições desse planeta chamado Bahia. E são tantas as coisas que se passa por aqui que para você ficar por dentro desse conteúdo, Aí jovem, você vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa novela da vida real. E para a sua ciência, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e costumo contar histórias através de imagens que eu produzo nesse planeta. E essas mesmas imagens eu disponibilizo em agências onde sou contribuidor. Mas o negócio é o seguinte, nosso voo de hoje tem início aqui na rodovia federal BR-324. Mas precisamente nas proximidades da Jaqueira do Carneiro, para documentar o nó do trânsito que se forma nas primeiras horas da manhã e também no finalzinho da tarde. E o problema está bem aqui, essa é a boca de entrada de veículos para acessar a rodovia federal. Como podemos ver nas imagens, esse trecho cria uma espécie de funil. O fluxo de veículo é tamanho que não suporta e vai congestionando daqui para trás. Aí amigo, a receita é paciência e perseverança para vencer esse rio de veículos tentando chegar ao centro de Salvador. Se você enfrenta esse problema lá nas suas manhãs, comenta o vídeo! Esse fluxo de veículos vem se formando com a junção da saída da Estação Pirajá, somando com o fluxo de veículos que sai da região do Lobato e mais o trânsito da rodovia federal mais movimentada da Bahia. Esse trecho de obras da Jaqueira Carneiro é a continuação das obras da Linha Azul, um corredor viário que faz a ligação da Orla Atlântica na região de Patamares com a Bahia de Todos os Santos na região do Lobato. Eu vou detalhar esse projeto daqui a pouco, porque agora eu vou falar de uma passarela que eu diria que é meio atrasalado. A bicha parece um caracol e vai e vem. E talvez seja por isso que o povo prefere atravessar no meio da pista entre o trânsito caótico dessa região. Sem contar que essa passarela é meio estreitinha e não tem cobertura. Aí já viu, né? No dia de chuva você vai chegar e só paro no trabalho. E no dia de sol o nosso Astro Reis vai te pegar de jeito. Esse é o modelo de passarela adotado pelo DENIT, que administra as rodovias federais do nosso país. E que no meu ponto de vista deixa a desejar no quesito satisfação. E falando em receber sol quente pela banda da cara, eu tô aqui me matando pra fazer essas imagens nesse rigor de sol no meio desse trânsito infernal. E você nem sabe, pecou o like no vídeo, jovem! Desse jeito enfraquece a nossa amizade, né, jovem? E se ainda você não se inscreveu no canal, agora você deu mole, né, jovem? E nem é escaudação nada, é só pra ajudar meu trabalho. E como disse, essa obra que faz a ligação da Jaqueira do Carneiro e a via de acesso ao bairro do São Caetano, e BR-324 faz parte do projeto Linha Azul. Esse corredor viário tem 12 quilômetros de extensão e tem início na avenida Pinto de Aguiar, emenda com a avenida Gal Costa, cruzando por baixo da avenida Paralela e vai sair nas proximidades da Brasil Gás. Por meio desse viaduto, próximo à estação Pirajá, passa por cima da rodovia BR-324 e entra nesses túneis e vai sair na avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato. Afrânio Peixoto tem o vulgo de Suburbana. Esse projeto teve início em 2013 e já foram investidos mais de 647 milhões de reais. Só nesse trecho que faz a ligação do subúrbio ferroviário com a BR-324, são quatro túneis e seis viadutos. Essa etapa do projeto foi aproximadamente 245 milhões de reais. Parte das vias restam em operação desde abril de 2020. A obra foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, é a Condé. Eu diria que esse é um grande investimento de mobilidade urbana que o governo da Bahia tem feito pela capital baiana. Em 2015, o projeto que tinha o nome de Corredor Transversal 1 foi renomeado como Linha Azul. A Linha Azul tem pista dupla em alguns pontos e que pode ser adaptado para corredor exclusivo para operar no sistema BRT. E por falar em BRT, essa é uma outra novela que está sendo contada de outra forma. Quem acompanha os capítulos desse canal já sabe como são as coisas por lá. Então, deixa quieto que esse é assunto para outro departamento. Agora, peço a licença para incomodar o silêncio da viagem de vocês que assistem esse vídeo para fazer minha ladainha em busca de recursos para manter esse canal funcionando. Não sei se vocês sabem, mas para produzir esse conteúdo precisa de recursos para deslocamento. E a monetização que o YouTube me paga não cobre esses custos. E é por isso que nos meus vídeos sempre faço essa peleja pedindo a sua contribuição. E nem precisa ser tanto. R$2, R$5, R$10 já é um grande incentivo para o meu trabalho. Mas também se quiser fortalecer com um montante maior e quiser jogar nos meus peitos uma onça pintada, uma garopa ou aquele lobo guará que está vagando aí no seu orçamento. Manda para cá que eu devolvo a sua oferta com mais vídeos aqui no canal. E pode ser por meio de Pix ou Paypal e também pode ser o Valeu Demais. Você que já me ajuda assistindo meus vídeos tem essa forcinha aí que com fé em Deus nosso canal vai crescer ainda mais. Não deixe a minha voz se calar que essa terra linda merece ser documentada aqui no YouTube. Desculpa o meu pedido mas para continuar aqui no YouTube está cada dia mais difícil, jovem! E continuando o nosso passeio queria dizer que o objetivo desse projeto é criar um corredor viário que sirva de novos vetores de desenvolvimento da cidade. E também alimentar o sistema integrado de transporte metropolitano onde estão o metrô e as linhas de ônibus. A linha azul faz a ligação da estação Pituassu com a estação Pirajá e prevê uma conexão com a estação Lobato do futuro VLT do subúrbio. Mas o VLT são outros capítulos de outra novela que vai estrear breve aqui no canal. E já que estamos por aqui deixa eu falar um pouco da estação Pirajá. Esse terminal faz a integração de ônibus com a linha 1 do sistema de metrô e que desde 2015 está em operação. A linha 1 por enquanto sai daqui e segue para a estação da Lapa passando por 6 estações. Na minha humilde opinião uma das soluções para os problemas dos congestionamentos matinais como esse da Jaqueira do Carneiro seria a consciência coletiva evitando sair nos horários de pico tentar usar os transportes públicos como metrô, ônibus e também incentivo para outros transportes como bicicletas e outros modais não poluentes. Mas não estou aqui para ensinar a missa ao vigário. Cada um sabe da dor e a delícia que é enfrentar esse processo todos os dias. Além do projeto da linha azul também está a linha vermelha que vou detalhar em outro vídeo para você que acompanha esse trabalho aqui no YouTube. A linha azul e também a linha vermelha fazem parte de um contrato celebrado entre o município de Salvador Lauro de Freita e o estado da Bahia para transferência do controle do metrô cuja construção foi iniciada pela prefeitura de Salvador e foi repassada para o governo estadual. Já aproveita para comentar o que está achando do vídeo deixa a sua opinião fala o que você quiser e do seu jeito. Se você observar os comentários dos meus vídeos todos estão lidos e respondidos e comigo já sabe é daquele jeito tem resposta para tudo. Mas se por algum motivo não se sentir a vontade de comentar o vídeo e quiser falar algo pessoal me chama no Instagram mas é lógico que você vai me seguir e curtir as minhas fotos. Por falar em fotos se precisar de imagens da nossa terrinha eu tenho bastante. Se precisar de um fotógrafo para a produção das suas pautas ou de imagens aéreas me chama que eu vou. me dê a forcinha copiando esse link e pregando naquele grupo de WhatsApp que você participa e que nesses últimos dias está meio sem assunto manda o povo assistir e comentar. Essa atitude aí bate certo e assim você fortalece a nossa amizade. Pense com carinho na possibilidade de ajudar meu canal com Pix, Paypal ou valeu demais. Tenho muito a documentar nesse planeta chamado Bahia essa terra linda que amo é de verdade. Mas está feito mais um documento desse drama que é enfrentar esse congestionamento matinal e também dessas obras importantes do sistema viário da nossa cidade. Mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho